Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal. E olha só, se por algum motivo você quer eliminar e excluir todo o histórico de pesquisas aí do Instagram. Então se você procura isso, é nesse vídeo que eu vou te mostrar agora após o comercial que é a nossa vinheta. Antes de tudo, antes de eu mostrar pra você o passo a passo pra você excluir todo esse histórico aí do Instagram, eu quero te convidar, tá? Não fica bravo comigo, quero só fazer um convite pra você aqui, ó, de amigo pra amigo, amiga, tá? Clica aqui no botãozinho se inscrever, assim você faz parte daqui do meu canal, da comunidade aqui, e você fica todo dia recebendo vídeos novos sobre inteligência artificial, renda extra, marketing digital e muito mais. Então só clica ali que não te custa nada, clica aí, tá aí no finalzinho do vídeo, deixa um like pra ajudar o canal. Vamos lá, vou pegar meu celular e mostrar pra você o passo a passo aqui, então, como faço pra você limpar todo o histórico de pesquisas do seu Instagram. Muito bem, pessoal, já tô com o aplicativo aqui, minha conta tá aberta aqui do meu celular, no caso. E vamos lá, vou abrir o Instagram aqui, pessoal. Abrindo o Instagram aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vem aqui em cima, ó, vem aqui na fotinha, lá no cantinho esquerdo, lá no canto, lá no que tem tua fotinha, você clica lá, tá? Vai ter o hamburguerzinho, aquele, com os três risquinhos lá em cima, você clica nele lá, tá? E agora você vem aqui em configurações e privacidade, tá? Clica ali, tem esse formato novo agora aqui, que pra algumas contas tá dessa forma, tem outras tão diferentes, mas o passo que você tem que fazer é esse aqui, ó, tá? Você vai clicar aqui, ó, você tem aqui, ó, já mostrou pra você um pouco, que tá um pouquinho diferente nas contas demais aqui agora, ó. Tem até essa questão de supervisão, que é bem legal pras famílias, próximo vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Então, já sejam inscritos aqui no canal. Olha só, pessoal, vamos lá, então. Você vem aqui em central de contas, clica aqui, vai abrir sua nova opção aqui, esse novo formato aqui pra você. Você vai fazer o seguinte, ó, você vem aqui e vai clicar aqui, ó, em suas informações e permissões. Você clica aqui, tá? E vai ter essa opção aqui, ó, histórico de pesquisa. É isso que você tem que procurar, independente se o teu Instagram tá nesse formato igual o meu ou não, é esse passo a passo que você tem que fazer, tá? Aqui tem aqui o botão já de limpar todas as pesquisas. Clicou aqui, tudo que é histórico de pesquisa que você fez aqui no teu Instagram, serão limpos na hora, tá? Então, esse é o passo a passo que você vai fazer. Eu não preciso clicar aqui, eu não preciso limpar nada agora, nesse momento, tá? Então, é isso aí, você clica ali, já vai limpar todo o teu histórico, beleza? Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado, tenha, claro, entendido, mas se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, tá? Pode colocar aqui na descrição do vídeo, que eu terei maior insatisfação aqui em estar respondendo pra você, tá? E olha só, uma coisa, uma dica importante e legal aqui que eu vou te dizer agora. Olha aqui, se você tem uma empresa, se você tem um Instagram que você quer engajar bastante, que você procura divulgar, estamos abrindo espaço aqui no meu canal, tá? Pra que você seja um membro aqui do canal, tá? Seja um membro do canal, tem aqui embaixo, seja membro. E quando as pessoas são membros, ou empresa, ou uma pessoa, tá? Você quer aí divulgar tua marca, quer divulgar teu canal do YouTube, quer divulgar tua conta do Instagram, quer divulgar sua empresa, Então, eu vou deixar aqui embaixo também, tem aqui o meu e-mail, vai ter o e-mail de contato, tá? Pra que você acesse e você entre em contato comigo ali, pra que você, né, mande uma proposta e a gente coloca aqui nos nossos vídeos, comece a falar, fazer um merchan, uma divulgação sobre tua conta, sobre sua empresa, o que você deseja divulgar. Beleza? Então, esse era o vídeo e até o próximo. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.